Foi que o Conde, goleiro do Nacional, não pegou uma bola. O Corinthians não criou uma chance de gol. Não teve uma oportunidade que o torcedor tenha, pelo menos, esfregado as mãos aqui. Para fugir do frio aqui no Uruguai ou para ficar mais animado vendo o jogo no Brasil. Então foi um jogo abaixo da média do Corinthians. Por quê? Porque o adversário impôs dificuldades ao Corinthians. O adversário é um time que faz uma marcação muito forte. O jogador do Corinthians pega a bola, tem dois, três jogadores do Uruguai o tempo inteiro, do Nacional do Uruguai, marcando o tempo inteiro. E o Corinthians, o maior problema, o maior desafio que o Corinthians tem para o jogo de volta, eu acho, é saber sair de armadilhas que os adversários estão impondo ao Corinthians. A maioria dessas armadilhas, qual é? É marcar Wendel, marcar Fagner. O Corinthians não tem muita saída quando o jogo pelos lados do campo não funciona. E isso aconteceu mais uma vez hoje. Bárcia e Ramírez, dois jogadores que jogaram abertos, um pelo lado direito, outro pelo lado esquerdo, eles impediram que o Wendel e o Fagner chegassem. O Fagner não chegou nenhuma vez em condição de cruzamento, muito menos o Wendel. Então, esses problemas que o Corinthians demonstrou na partida hoje aqui, ele tem que resolver para ir no jogo de volta, responder para nós e para o seu torcedor, se o resultado daqui foi bom ou foi ruim. E um detalhe... Você até chamou a atenção ao longo da transmissão. O Elias, que normalmente é a válvula de escape, quando as laterais não funcionam, porque ele chega muito bem pelo meio, hoje não chegou também. E fez uma partida abaixo também, dando muito passe, né, Elias? O Corinthians sentiu demais essa coisa de não ter espaço para jogar. E a questão de não ter espaço para jogar não é aquela coisa da marcação do adversário, só o bloqueio de saída pelo lado de campo. É que o jogador do Corinthians pegava a bola e não conseguia pensar. Tinha sempre alguém marcando. E em nenhum momento eles souberam jogar com essa dificuldade. Porque para qualquer jogador de futebol é muito fácil dominar e ter espaço, levantar a cabeça, poder pensar e buscar uma jogada. Aqui não tinha. E o Corinthians não descobriu como sair disso, né? O Beretti está participando.